Conhecer a origem dos alimentos e experimentar novos sabores. Esse é um dos convites que o Food Revolution Day faz aos consumidores. O Food Revolution Day, na verdade, ele é um projeto que existe, que ele foi idealizado pelo chefe de cozinha Jamie Oliver. No Brasil, a gente já está aqui no quarto, acho que na quinta edição. Em Campinas, nós estamos na terceira edição. Ele é um projeto para que haja a vivência, o compartilhamento do que é uma alimentação saudável. A premissa do projeto é que todo mundo pode cozinhar e que essa alimentação pode ser uma alimentação saudável e fácil de ser feita. Então, as nossas oficinas e o projeto por si só, ele quer divulgar a alimentação saudável e mostrar para as pessoas que ela não precisa ser cara e muito menos trabalhosa. O movimento que acontece anualmente, no mês de maio, chegou à terceira edição em Campinas, no SIS Guanabara. E esse ano, trouxe novidades. Todos os anos, nós temos uma temática diferente. Este ano, a temática é o Guia Alimentar da População Brasileira. Em 2015, final de 2014 e começo de 2015, o Guia Alimentar da População Brasileira foi eleito o melhor guia alimentar do mundo. Então, nós aproveitamos essa notoriedade toda do guia para inserir essa temática dentro do Food Revolution Day. Inclusive, o nosso guia também foi colocado com muitos elogios pela Fundação Jamie Oliver. E acho que a gente aproveitou o evento para mostrar isso para as pessoas, porque boa parte das pessoas não conhece o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele trouxe propostas inovadoras, então a gente não fala mais em porcionamento dos alimentos, ou seja, a quantidade, mas sim no comer junto, no comer em família, mais na questão qualitativa do que quantitativa. E também valorizar a questão da alimentação, mas também do profissional nutricionista. Nós recebemos o contato da liderança organizadora do Food Revolution, como ele está totalmente de acordo com o projeto de extensão universitária que a Unicamp desenvolve com a comunidade, principalmente por causa da rede de agroecologia, achamos por bem, então, juntar a feira de orgânicos e a rede com esse belo projeto de alimentação saudável que é o Food Revolution. Além de oficinas, o evento contou ainda com quatro palestras. A mestranda Vanessa Ayumi Ueno conversou sobre o custo dos alimentos orgânicos e como o consumidor pode incluir essa alimentação na rotina. Eu acho que quando as pessoas vão comprar os orgânicos, muita gente vai direto no supermercado. E no supermercado o preço encarece muito, porque tem muito gasto com o transporte, principalmente, que o produto vende muito longe, então tem que transportar até o Seasa, por exemplo, e do Seasa tem que transportar de novo para os supermercados. Então, isso acaba encarecendo muito o preço final para o consumidor. Enquanto que nas feiras, com essa relação muito mais próxima consumidor-produtor, o preço vai lá para baixo. Teve uma pesquisa muito recente do Instituto Cairós, que comparou os preços dos orgânicos com os convencionais e eles viram que os orgânicos não são mais caros, principalmente se você compara com supermercados, até mesmo com feiras. Os orgânicos continuam sendo mais baratos. Tem vários modos de consumir orgânicos, né? Tem, por exemplo, em Campinas, a gente tem quatro feiras orgânicas. Tem aqui no SIS, no Guanabara, de sexta-feira. Tem no Parque Ecológico, de domingo. Tem no Bosque do Jequitibá, também, de quarta-feira. E um em Barão Geraldo, de terça-feira à tarde. Então, esse eu considero o melhor método de consumir orgânicos. É o mais acessível, o que está mais acessível para a gente mesmo. A feira de orgânicos Pé na Roça foi organizada pela rede de agroecologia da Unicamp, a RAL. Giovana Fagundes comenta sobre a rede e a relação da RAL com a proposta do Food Revolution Day. A rede tem tudo a ver porque a gente tem os mesmos objetivos, né? Que é promover uma agricultura local, sustentável e promover na mesa de cada um uma alimentação cheia de vida. Longe dessa agricultura de morte que a gente vê no supermercado todo dia. Além de ajudar a divulgar a alimentação saudável, o Food Revolution também é espaço para que a população entre em contato com os produtores de orgânico. Como o seu Alonso. Tem bastante procura. A televisão agora está divulgando bastante nas novelas. Está se falando até em programa de culinária. Então, eu vejo que a população também já está, quando vai nas feirinhas, tudo. Até pergunta mesmo na feirinha. É orgânico? A gente fala, é orgânico tudo. Então, eu vejo que tem aumentado bem a procura. Sim. No começo era mais difícil um pouco. As pessoas ainda perguntavam o que é, como é. Aí você explicava, mas hoje eu vejo que eles já até te dão uma informação. Quando você chega na casa de alguém ou quando eles vêm a uma feira. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti